Bom dia a todos, aqui é o professor Léo, estamos mais uma vez reunidos aqui para conversar sobre a disciplina de redação publicitária. Hoje o nosso tema será sobre a linguagem da sedução e a indústria cultural, como vocês podem ver no canto esquerdo da tela. Qual o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é fazer uma avaliação crítica das produções publicitárias do ponto de vista de uma certa corrente de pensamento chamada Escola de Frankfurt. Ou mesmo conhecida como teoria crítica. A teoria crítica, ou a Escola de Frankfurt, surgiu a partir do momento em que foi necessário avaliar como os meios de comunicação estavam avançando em um período pós-guerra. À medida que os meios de comunicação foram surgindo e se desenvolvendo, junto com a sociedade de consumo, correntes de pensamento da filosofia se voltaram para o mercado da comunicação, principalmente ao mercado da publicidade, para poder fazer uma avaliação histórica daquilo que o mundo moderno, principalmente o mundo ocidental, estava produzindo em termos de produção de peças publicitárias, de discursos publicitários, direcionados a uma sociedade de consumo. Nós vamos falar um pouco dos representantes dessa linha de pensamento, que eu acho assim, além de vocês precisarem nominar técnicas e práticas de construção de texto em redação publicitária, é fundamental que vocês aprendam também a fazer a crítica da prática de vocês no mundo que nós estamos vivendo. É por isso que na redação publicitária você também pode fazer uma avaliação do conteúdo que você produz com um ângulo mais crítico em relação ao que você faz. Quando você faz isso, você apura o sentido, você passa a avaliar ainda com mais critérios o dia a dia das suas práticas e principalmente os produtos que a sua prática vem desenvolvendo. Por isso que a gente vai construir certos planos de fundo, certos paradigmas teóricos, a gente vai tirar, pegar algumas teorias da indústria cultural, pegar algumas pressuposições da indústria cultural, para você aprender a fazer uma avaliação crítica das peças publicitárias que você vai realizando, até porque toda criação publicitária, todo texto publicitário, deve passar por algum tipo de mediação ética. Você precisa refletir sobre a sua prática, mas não é refletir simplesmente para continuar reproduzindo a sua prática, mas também para fazer um estudo crítico daquilo que você vem criando e daquilo que os outros também vêm criando. Porque é sempre importante perguntar qual é a contribuição da publicidade para o mundo, até que ponto ela contribui ou não contribui? Em meio a sociedade de consumo, até que ponto seria bom a gente começar a fazer uma avaliação das peças que induzem ao consumo excessivo? E até que ponto a gente pode produzir peças sob o critério ético que apontem para um outro caminho? Que apontem para uma outra ideia de realização de publicidade? Porque a publicidade não deve se relacionar estritamente só ao mundo do consumo. Ela pode estar relacionada a outros tipos de produção de prática ou de promoção de práticas que levem a outros modos de convivência. Isso aí também é uma coisa interessante de avaliar. Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Ele está na apostila, ele vai estar no material didático. Junto com isso eu vou passar um exercício bem bacana, alterando um pouquinho a estratégia das atividades solicitadas nas semanas anteriores. Conforme a gente conversou, agora nós temos o mote mais interessante para que a gente possa passar outras atividades, possam realçar outros tipos de práticas por meio desse percurso teórico da indústria cultural. Bem gente, antes de falarmos de indústria cultural, gostaria de falar com vocês, fazer uma pequena reflexão com vocês sobre peças publicitárias como essa da Calvin Klein. Primeira coisa que eu gostaria de pedir, na verdade eu não gostaria de fazer uma exposição analítica da peça que está aí na frente de vocês, mas primeiramente eu peço que você pense nos sentidos que são construídos através da imagem que está exposta aí para você. Quais são os significados, o que ela induz a pensar, quais os tipos de atração que a peça de publicidade gera? Essa aqui da Calvin Klein, nós temos essa outra da Calvin Klein, que tipo de sentido está sendo construído, que tipo de olhar está sendo solicitado da peça de publicidade para que seja chamada a atenção do consumidor, do produto em potencial? Isso é sempre bom avaliar, que tipo de sentido a peça realiza para chamar a atenção do espectador? E até que ponto o espectador não está sendo quase que hipnotizado pela peça publicitária? Que tipo de desejo está sendo gerado e como é que a peça publicitária controla o desejo a partir de uma série de mecanismos visuais e textuais para aproximar o espectador da peça publicitária e gerar uma compra? Esse é o primeiro ponto de partida que a gente tem que ter para poder compreender como é que a teoria crítica que desenvolveu a ideia de indústria cultural vai trabalhar. A gente precisa entender também como é que a peça publicitária atua e o que ela gera para poder depois, o que ela gera na gente, para logo em seguida a gente começar a fazer a crítica exatamente desse tipo de efeito que é construído dentro da subjetividade da gente por meio das peças publicitárias. E aí eu quero que vocês avaliem tanto essa peça quanto a peça anterior, da Calvin Klein. Essa outra também é Euforia, da Calvin Klein. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Essa aqui também. Euforia, Calvin Klein. Aquela peça anterior era muito mais ligada ao mundo masculino, essa aqui é mais ligada ao mundo feminino. De algum modo, tem uma segmentação de mercado, mas com o objetivo de atrair públicos diferentes, mas em torno de uma mesma marca ou de um produto. Aqui, Calvin Klein, voltado para o público masculino. Ao refletir sobre as peças que estão lá disponibilizadas para vocês, que desejo é gerado, como é que o teu olhar é atraído, que tipo de vontade aparece dentro de ti, certo? Ao refletir sobre aquilo, você consegue observar que o teu desejo acaba, de algum modo, sendo forjado ou formatado, ou reconfigurado de acordo com a lógica das peças publicitárias que estão sendo colocadas. Esse é o primeiro ponto da indústria cultural. O segundo ponto é o seguinte. Até que ponto esses desejos que são construídos na gente, ou melhor, os desejos que são reconfigurados dentro da gente, não nos induzem a agir de um determinado modo. No caso, através do consumo excessivo, através de um tipo de opinião que reproduz alguns hábitos que são generalizados na sociedade do consumo. Vamos desenvolver essa temática a partir das próximas sessões. Eu já deixo esse pequeno texto aqui ao lado para a gente refletir sobre ele. A gente vai fazer uma leitura lenta na próxima sessão. Tá? A gente vai fazer uma leitura lenta na época.